O mundo está em constante movimento. A gente trabalha para um futuro cada vez melhor. De segunda a sexta, Ney Gonçalves Dias e Camila Smith deixam você bem informado. Eu não posso ter o único ministro para cuidar de sem processo. O que é notícia hoje? Amanhã entra para a história. RB Notícias, hoje às 7 da noite. Rede Brasil, 10 anos ligada em você.